O Preço da Manhã é talvez um dos filmes que trate de maneira mais crua a realidade humana hoje. Quer saber porquê? Me segue no vídeo. Olá, aqui quem vos fala é a Lenin Costa e hoje eu trouxe pra vocês o filme O Preço da Manhã. Lançado em 2011 e que possui uma história incrível capaz de provocar vários questionamentos sobre a nossa condição humana atual. O filme foi dirigido por Andrew Nichol, que também foi roteirista de grandes filmes como O Show de Truman com o Jim Carrey ou O Terminal com o Tom Hanks. Todos filmes muito grandes e também muito provocadores. E não é diferente com esse filme de agora. O filme ilustra um possível futuro do nosso planeta no qual a moeda de troca entre os cidadãos passa a ser o tempo. Quando a gente diz o tempo, eu não quero dizer uma moeda, um papel chamado tempo, mas literalmente o seu tempo de vida. De modo que se você ficar sem dinheiro, sem o seu tempo, você morre. Simples assim. Cada ser humano no filme nasce com o seu relógio zerado até completar os 25 anos. A partir daí, então, o envelhecimento é interrompido e cada um passa a viver de acordo com a sua própria riqueza. Ou seja, no filme, enquanto alguns mal chegam aos 30 anos, outros podem viver até os 100, 300, 1000 anos mantendo a mesma aparência quando tinham apenas 25 anos. O mundo passou então a ser dividido, separado entre ricos e pobres, por meio de áreas chamadas fusos horários, que são muito restritos e para circular entre um fuso e outro fuso, altíssimas taxas são cobradas. Para controle de todo esse intercâmbio de pessoas, e principalmente do tempo que circula entre os fusos, são criados então os agentes do tempo, cuja responsabilidade é manter cada indivíduo dentro do seu respectivo fuso. O protagonista de toda essa história é Will Salas, um jovem proletário que já possuiria até então 28 anos de existência, e de uma existência sem grandes esperanças, na qual ele vive apenas o dia a dia, trabalhando para garantir que vai estar vivo no próximo dia. E isso até o instante que seu caminho cruza com o misterioso Henry Hamilton, um homem que, sem mais nem menos, doa para Will Salas mais de um século de vida e supostamente se suicida. Óbvio que essa situação toda sou muito suspeita pelos agentes do tempo, que perceberam do nada um século aparecendo nas mãos de um indivíduo da região pobre, ao passo que aparece também na região pobre um rico morto com seu relógio zerado. Assim começa então uma fervorosa investigação e perseguição ao nosso protagonista. Ao lado de Will Salas está Silvia, uma rica herdeira que se apaixona pelo fugitivo, dando início a uma típica história aos moldes do clássico Robin Hood. Mas o que eu posso tirar desse filme aqui com vocês? A primeira coisa delas é a metáfora, tempo e dinheiro. Aqui no filme isso acontece de forma muito literal, o tempo é o dinheiro. Nas nossas vidas, e da mesma forma, o dinheiro como moeda é apenas resultado de uma conversão, que geralmente acontece da seguinte forma, você vende o seu tempo de trabalho e em troca recebe uma moeda que pode ser convertida em algum bem. No filme, a única diferença é que o fruto do trabalho não é um papel, mas o próprio tempo de vida. Isso lembra a frase de um escritor famoso canadense chamado George Woodcock, que diz o seguinte, o homem ocidental civilizado vive num mundo que gira de acordo com os símbolos mecânicos e matemáticos das horas marcadas pelo relógio. O relógio transformou o tempo de um processo natural e uma mercadoria que pode ser vendida, como um punhado de batatas ou um punhado de uvas. Se não houvesse um meio para marcar as horas com exatidão, o capitalismo industrial não teria se desenvolvido. E agora são os movimentos do relógio que vão determinar o ritmo da vida do ser humano. Vale lembrar também que aqui nos filmes as pessoas vivem milênios, sem problemas, enquanto trabalharem e estão vivas. Mas aqui no mundo real, o seu tempo de vida, aquilo que você vende, é limitado. Então você precisa gastar com muita sabedoria, porque você não pode vender todo o seu tempo. E você também não pode produzir mais. Outro tema muito interessante que aparece nesse filme, que eu já trouxe no último vídeo, é segregação. Podemos começar lembrando um pouco das aulas de geografia urbana que nós tivemos no ensino médio. Em específico, segregação socioespacial. No filme, essa questão fica muito evidente no fato de existirem os fusos, ou seja, que são espaços para ricos e outro espaço para pobres. E essa segregação entre ricos e pobres existe no mundo real? Temos exemplos muito claros, como a fronteira entre os Estados Unidos e o México, ou a fronteira entre o Haiti e a República Dominicana, e até divisões internas, como na África do Sul, ou mesmo aqui no Brasil. Interessante observar também que quando o Will Salas resolve se mudar da cidade pobre para o mundo dos ricos, ele gasta muitos anos de pagamento dos pedágios. E isso aqui é a demonstração de outro tipo de fronteira entre classe rica e pobre, isto é, a riqueza propriamente dita. E o que eu quero dizer com isso aqui? Para o indivíduo sair da classe rica e ir para a classe... Para o indivíduo sair da classe pobre e migrar para a classe rica... Para o indivíduo sair da classe pobre... Pois para o indivíduo sair... Para o indivíduo sair da classe pobre e migrar para... Para o indivíduo... Para o indivíduo sair da classe pobre... Isso também acontece na realidade, pois para o indivíduo sair da classe pobre e migrar para a classe rica, também é cobrado uma espécie de pedágio. E isso é, na forma de anos de trabalho exaustivo e muita disciplina para engarear todo o capital necessário. Mesmo que ainda tenha aqueles que nascem nas regiões ricas. E não estão sujeitos a esse pedágio, pois já nascem com essa riqueza. Como é o caso da companheira do protagonista, Silvia. Outra razão trazida no filme para justificar esse controle é o combate à superpopulação. O personagem que dou seu tempo ao protagonista questiona a realidade deles em que, para poucos serem imortais, muitos precisam morrer. E explica que as taxas e preços aumentam dias após dias no gueto, pois nem todos podem viver para sempre. Porque não há espaço para todos. Isso é muito próximo do que é chamado de teoria maltusiana. Criado pelo sacerdote anglicano Thomas Malthus, Malthus não via com bons olhos que toda a população desfrutasse do bem-estar. Ele estava muito preocupado com o aumento da população na Inglaterra entre 1750 e 1850, uma vez que o aumento da população na Inglaterra na época não acompanhava o crescimento dos recursos necessários para a manutenção dessa vida. O sacerdote, verificando essa situação, propôs que a desigualdade entre os seres humanos era inevitável. Se todos fossem prósperos, isso provocaria um aumento na população, fazendo com que o desequilíbrio entre recursos e a humanidade continuasse, e isso eventualmente se tornaria uma crise. Para regular então esse desequilíbrio entre população e recursos, ele defendia meios como guerras ou doenças, a fim de controlar o crescimento dos menos afortunados econômicamente. Outra coisa que eu gostaria de trazer, é a cena do filme em que o protagonista corre ao encontro da sua mãe para impedir sua morte por falta de tempo. Ponto muito interessante da trama, pois mesmo tendo recebido um século de vida milionária, mesmo havendo a possibilidade de doar muito tempo para sua mãe, mesmo ampliando de forma gigantesca as suas possibilidades de usufruir da vida, nem assim foi possível evitar a finitura e da existência de sua mãe. Por mais recursos que você tenha, às vezes não é possível evitar o fim de alguém ou de alguma coisa. O importante sempre vai ser aproveitar todos os momentos presentes, pois a gente nunca sabe qual vai ser o último. Bom pessoal, essas são algumas reflexões que eu posso trazer para vocês do filme de hoje. Esse filme aborda também muitos milhares de outras coisas que eu poderia trazer, mas eu não queria deixar o vídeo chato para você também. Você assistiu esse filme? Você viu outras coisas? Traz aí, vamos conversar sobre isso. É muito interessante, esse filme traz uma temática explosiva. Queria agradecer por você assistir o meu vídeo, queria pedir também muito para você se inscrever no nosso canal. Por favor, também curta e comenta alguma coisa, interage com a gente, isso é muito bom, eu leio todos os comentários. Muito obrigado por assistir o meu vídeo, tchau, tchau.